A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 6 versículos 8 a 15 naqueles dias Estevão cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos junto com Sirenenses e Alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia começaram a discutir com Estevão porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava então subornaram alguns indivíduos que disseram ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus desse modo incitaram o povo os anciãos e os doutores da lei que prenderam Estevão e o conduziram ao Sinédrio aí apresentaram falsas testemunhas que diziam este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei e nós ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu todos os que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo querido irmão, querida irmã, como temos feito durante o tempo pascal retomamos a leitura, a meditação e a vivência de textos dos atos dos apóstolos diante de nós se apresenta a figura de Estevão um daqueles que foram escolhidos para o serviço da caridade é interessante que estes homens começaram imediatamente a anunciar a palavra de Deus e não só servindo às mesas, servindo ao próximo porque tudo na igreja está ligado quando você pratica a caridade anuncia também a palavra testemunhando-a ajuda a pastorear os outros e você se torna um homem ou uma mulher plenos da vida de Deus tanto que Estevão tem os seus membros todos revestidos de luz seu rosto parece com o de um anjo porque o homem ou a mulher revestidos da graça de Deus transparecem a presença do Senhor onde quer que se encontrem mesmo quando ele está preso como é o caso de Estevão mesmo quando vem a ser martirizado e nesses dias meditaremos sobre isso no entanto este homem se reveste da graça de Deus e a comunica aos outros o mesmo aconteça conosco é palavra de vida eterna amém que é o caso de Estevão